Olha lá, o camaleão nadando, só na boa ali ó, olha lá. Olha, os cachorros apertaram ele, ele pulou dentro d'água. Cadê a iguana, cadê, vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar pra todo mundo ver, olha aí, bora, levanta, vai saindo, bora, olha, legal né. Agora? Ei, decaído, sobe não, é mole. Olha, o cachorro é doido pra pegar ele, mas não tem coragem também. E o bichinho tá morrendo de medo ali, olha. Olha, tudo com medo de chegar lá, olha, tudo fungando aqui, mas nenhum tem coragem de ir lá. São mole. Se pular em cedo mergulha também. Olha lá, a outra já tá abrindo. Tô com medo d'água então. Pois é, isso aqui ó, é a natureza. cada um tem sua defesa, né. Ele com esse pézão comprido aí ó. Olha lá ali. Olha lá ali. Olha lá ali, igual a iguana está ó. O corpo mergulhado na água. Olha. Tá legal? Ai, corre. Ele é cega. Não viu ainda. Não viu ainda. Olha. Olha. Olha a bichinha dentro da água. Se liga que eu não faço nada não. Amarço cachorro. Ele defenda. O bichinha tá indefesa. Aqui ó. Legal. E se segue assim lá em casa. Olha. Oi simbolo. Mais nada que anguta, viu. Eita, pensa numa velocidade.